salve salve família tudo certo com vocês aqui é o peazinho mais um vídeo pra vocês estão ligados se inscreve neste canal deixa o like aí no vídeo e se você curtir o vídeo quiser compartilhar nos grupos aí fica à vontade demorou é me segue na rede vizinha arroba peazinho da airline todas as redes vizinhas aí é fora do youtube vou estar como arroba peazinho e só tem um local que você vai me encontrar como arroba piano beats que é o meu minha conta de produtor musical demorou mas é isso família vamos para a batalha aqui porque hoje tem react hoje tem dois reatos muito bravos que eu vou fazer esse e os da o das 20 e 15 que é do salvador versus jones na batalha da aldeia então vamos pra esse primeiro aqui que é krauki maria versus magrão e lily segunda fase da batalha da norte 86 nova rivalidade provavelmente essa rivalidade deve ser entre magrão e krauk porque eu acho que eu não lembro de ter visto eles batalhar e é isso né vamos ver qual vai ser e é isso eu só tenho que ver a batalha e chega de comentar né e vamos lá a dupla que eu vi agora não tem potencial tá ligado meu parceiro esse cara acha que é bom mas eu sei que é precipitado por isso mesmo aí um salve honrosa pra minha parceira milindrosa não adianta porque eu vou chegar a chegar passando por cima do foro essa que é a fita por isso que eu falo que é improvisado a batalha é de dupla então não adianta você ser carregado essa fita eu te falo você tem que representar pois essa porra é a norte sendo um adianta carrega ele ele tem que se mostrar é forte forte ele não é e eu sei que ele tenta provar isso aí mas ele chegou e tomou pau pra ela e hoje chegou com ela e que se unir não pode com ele se junte-se a eles eu sei qual que é ela teu potencial aí eu vou fazer um salve honrosa de dupla porque foi lá que tomou pau realmente vai falar que ela tem potencial se a você quer eu admito que a sua rima eu não acho legal há um tempo atrás você era seu cara que era hoje no final mas agora seu tempo passou você mostrou que não rima no instrumental ele é forte sim e vocês não chegou cheio de mar você não viu um muque de academia aqui na batalha são barras e barras por isso mesmo ela pega realmente vai acontecer por isso mesmo quando for por reto não adianta vocês vão morrer se eu mandar mal não tem problema até porque é compromisso se eu mandar mal ela me carrega união ué o rap não é isso tá de nada você se contradisse por isso pelas palavras hoje você vai ser vice realmente por isso que eu não fecho com supa se não for pra ajudar porque que a batalha é de dupla se não for pra ajudar não faria sentido então vamos fazer assim pra ficar legal essa guerra o crau que bate em uma depois você enterra cê tá ligado tio então calma loki eu só fiz a dupla que foi chegou e já tá em choque a bua ano pra ver se Sultan tá ligamento altreído pela banho não pula somada exposingbilo aqui que foi e aí aí e aí é obrigado tio então calma loki eu só fiz a dupla que foi chegou e já tá em choque oi 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 mano eu acho que deu crau que maria nesse primeiro rádio mas também tem sei o crau que em magrão mana uma granta suave na falar real uma granta suave e o cara que está suave só que esse cara tá meio que e aí vamos para a guerra e depois da batalha paz mas vamos para a guerra tipo isso tá ligado eu tô sentindo isso eo da hora aqui mano cara tá suave fora da batalha só esse cumprimento que eu achei meio, meio, sei lá, nada a ver. É isso, vamos seguir aqui. Bom votado, barulho, quem gostou das imas de Marie Kralke? Marie Kralke pela plateia. Jurados 3, 2, 1. Dois votos Marie Kralke. Caralho, esse cara tá sincronizado pra porra. E é isso, família, eu também achei que deu Marie Kralke, eu achei que eles foram mais dinâmico nas rimas, e a Maria foi bem, e o Kralke foi bem, já o Magrão e a Lili, a Lili deu aquelas travadas ali, e o Magrão tava meio que parecendo que... E aí, eu tô batalhando, cheguei aqui, o que tá acontecendo, tá ligado? Ele não tá na batalha ainda, ele ainda não conectou. Normal, primeiro round, normalmente, nem todos os MCs chegam conectando no primeiro round. Só no segundo, no terceiro ali, que dá aquela puxada, tá ligado? Mas é isso. E tudo que eu falo aqui é minha visão, minha opinião, meu jeito de ver a batalha, não é que é o certo ou o errado, certo? Então, quando eu comentar alguma coisa aqui, não leve a ferro e fogo, só entenda que você tá vendo o react e minha opinião sobre o que eu tô vendo. O react é isso. Porque eu vejo que pessoas falam, nossa, você, mano, tem que ver, tem que, sei lá, tem que ver direito essa votação. Mano, eu não tô votando, eu estou analisando e dando a minha opinião. Se eu tivesse no público, eu ia fazer o que eu tô fazendo aqui, ó. Achei que o Pedrinho ganhou. Mas todo mundo votou pro Joãozinho. Puta, mano, errei. Mas eu gostei do Pedrinho rimando. Eu vou votar no Pedrinho, mano. E o Joãozinho, pode todo mundo votar no Joãozinho, porque eu não tô nem aí, tá ligado? Eu tô pra dar a minha opinião. Então, eu respeito. E a mesma forma que quando você der sua opinião nos comentários, eu vou entender e respeitar, tá ligado? Ah, mano, eu acho que a batalha aconteceu isso, isso e aquilo. Da hora, mano. Porque aí, talvez, eu possa analisar o que a pessoa comenta e falar, pô, é mesmo, hein? Que não peguei essa rima, não cap... Tá ligado? Às vezes eu posso ouvir uma rima e não entender direito. E achar que o cara ganhou e dar aquela boiada. Pode acontecer, lógico. Por isso que eu falo. Não estou falando... Não tô aqui pra julgar os jurados e a plateia. Tô aqui pra falar a minha opinião e analisar aqui os erros, tá ligado? Eu penso assim. E ver se foi justo na minha opinião, tá ligado? É isso. Porque eu acho que o jurado tá aqui com o caderno, anotando cada verso. Então, os caras... Tipo assim, eu não tô aqui anotando os versos. Eu conto assim por cima. Não tem como eu... É... Querer passar por cima do que o jurado falou. Só que eu também não vou mudar a minha opinião pelo que o jurado falar ou a plateia. Eu vou seguir o meu raciocínio aqui. Porque também tem umas rimas que eu não pego, tá ligado? Não consigo entender. Aí eu vou voltar nas que eu entendi. Às vezes as que eu entendi não ganhou a batalha. Aí... Não posso fazer nada, né? Eu não sou um gênio que sabe tudo, tá ligado? É... E é isso. Vamos seguir aqui. Maria e Kral que ganham o primeiro round. Lili e Magrão não foram tão bem. Agora vamos seguir o bonde aqui, que senão... Senão o bagulho vai ficar zoado. Vamos lá. Vamos que vamos. Eu não consegui ver o voto de alguém. É... Eu não consegui ver. Kral que tá focadão. Falei em Kral que 1x0. Nada está perdido. Absolutamente nada está perdido. E terminou, começa... E tudo que vai... Vão! Vamos ver se volta então. Cuidado com a fita aí. Cuidado com o fio aí, rapaziada. Para não. Tô vendo, hein? A vontade. Pode ir pra vontade. Nossa, esse é beat. Isso é beat. Isso é beat, pai. Isso é muito beat. Levanta a mão, Bateria da Norte. Ai, nossa. Mano, esses apresentadores aí estão muito mal lá, mano. Olha o estilo dos caras. Estrelinha na cara do Luan. Estrelinha no cabelo. Estilo... Brabo, fio. Tá, tá. Estilosos, caramba. Da hora. E é isso, família. Batalha tá brava. Patrocínio da Estrela Bete, hein, filho? Vai segurando a Norte. Tô, vem, caralho. Tem, caralho. Tem, caralho. Tem, caralho. Tem, caralho. Oh, 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 oh. Tem a Lili. Eu sou cruel. Aqui do outro lado tem o Edu, Edu, El. Mas, parceiro, você não entende que eu causo seu fim. Você é demônio na Tasmânia. Eu rimo igual querubim. E sabe o que é engraçado na parada? Mato o Edu, El e já matei o Ada, o Ada. Então, tu tá pegando. É isso que eu te falo. Hoje cê vai entender qual é a elite de São Paulo Realmente E eu lembro na outra banda O que que você ia falar? Você falou que era pra fazer cesta Eu faço meu papel, eu te dou três pontos pra enterrar Então parceiro, realmente cê não entendeu? Que eu faço a rima que na verdade ela é nada Eu vou fazer a cesta na cabeça deles E a cabeça deles vai parar lá do outro lado dessa praça Então vamos pensar uma coisa Que tá acontecendo e que eu tô reparando Ela é a Lili, tá mandando o verso Sua mente presa mesmo Com a Lili aqui cantando Tá ligado, mano? Eu não tô entendendo Cê tá ligado, tio Ciro? Tá se promovendo Então pra finalizar, manda seu ataque Que eu e minha dupla se tá pronta a responder Pra finalizar, cê não falou nada Com nada assim como cê fez em todo improvisado Com certeza a batalha é de dupla pra você ajudar Não é carregar, é os dois correr lado a lado Então pega a mão com a fita Mas eu vou te mostrando agora Que a minha rima é treta Foda ele, balha o muque Que eu sou a academia de veta e não mamãe o cabeça Não me leva a mal Mãe papo de rap e cê ainda é menino Eu sou olhando e rindo Ela falou que você tá partindo o braço Fazendo barras e barras Meu garço é uma tonelada no supino E aí? Não me leva a mal É comédia, pra mim você é praude Ele falou que ele é elite É comédia, é comédia A elite a conhecendo o undercloud O que você nunca foi que tá ciente? Meu parqueiro O mais da hora pra mim foi Agora ver o sorrisinho Subindo do seu pente E não tô mostrando nessa rima Agora como que vocês usam o raciocínio Seu exercício é malha abraço Já o meu exército Já malha a minha rima Enquanto agora eu preso Carai, que terceiro Que segundo round foda do Magrão A Lilita me mandou muito bem Mas o Magrão deu o fatality ali Tá ligado? Cê é louco A elite tá conhecendo o underground E eu queria ver O Magrão e o Kralke, mano Mas eu sei que não teve Magrão e Kralke Porque no podcast a Maria falou Que rimou contra a Lilita Então, infelizmente aí Eu acho Eu não sei se eu tô errado Se eu entendi errado Mas eu acho que Não teve Magrão e Kralke No terceiro Vamos ver Marinha versus Lili O bagulho vai ficar louco Magrão e Kralke Magrão e Kralke Magrão e Kralke Maria e Lili vão mandar pressa Eu vou falar real Tinha que ser Magrão e Kralke As mina mandam muito bem Respeito a isso aqui Tomara que esteja outra oportunidade No X1 Magrão e Kralke Mas quem não queria ver Magrão e Kralke Não tem nem como Mas é isso Ali é batalha de dupla Não é eu que decido Nem o público É eles Que estão ali combatendo E disputando Certo? Mas caralho, mano Devia ter realmente aí Magrão e Kralke Mas vai ter outra oportunidade, família Tenho certeza aí O Kralke tá colando direto aí E a questão de Próxima edição Na outra edição aí Os caras vai se trombar Aí vai tirar esse É bom até que deixa o gosto Tá ligado? De caralho Quando os caras trombar Vai ser coma Tá ligado? Mas é isso Vamos ver o que a Lili vai fazer Porque a Maria tá rimando demais A Maria tá numa fase foda A Lili já é uma MC bem experiente Mas vamos ver aí Não sei o que vai acontecer não Vamos ver Batalha da Norte Batalha da Norte Batalha da Norte Batalha da Norte E eu era apaixonado Feliz Mano Drake e Josh Isso é batalha da onde? Batalha da Norte Mas ela virou IKai Lime e Globo Tiktok Isso é batalha da onde? Batalha da Norte Oh! 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 Tô tendo um Djavu enquanto eu tô rimando Lembro da outra vez Eu te batendo e se apanhando Realmente Agora você não entende Eu não compete É outra batalha Mas a cena já se repete Vai pro museu Jack e vim de bastardos Vai pra lá Põe um raio no casa Sem sombrem no lugar E outra vida que eu te falo Não se esqueça Você não vai perder pra mim Vai perder pra sua soberba Na verdade não Não se esqueça Agora eu vou fazer Então faça e aconteça Não cai no mesmo lugar Mas parceira não esqueça Minha rima é ela assim Cai duas vezes na sua cabeça Não vai! E essa rima não é sua Por isso eu vou mostrando Que eu sou o poder da rua Meu verso é mais fraco Minha rimação não sua Como que eu não rimo Minha geração inspirou a sua E eu agradeço Eu reconheço O que aconteceu no começo Só que parceira Se lembra da outra vez A nova geração Veio fazer o que você não fez Esse argumento é falho Por isso agora eu tô rimando pra caralho Esse argumento é falho E eu vou refutando Minha geração não fez Eu tô rimando Atençando Eu tô rimando a sete E mesmo assim Cê não tá mandando No trap ou no bumpep Cê não entendeu Parceira É consciência A batalha é de rima Não vem culpar a vivência Não culpo a vivência Não culpo a excelência Só que nessa eu falo Não adigo a inteligência Eu vou de emoção Rima com eficiência Cê tem levante métrica Só falta inteligência Ó vou falar pro senhor Certo A minha opinião Antes de ter a votação ali Eu vou falar a real Eu não lembro Se eu Se O Krauk e a Maria Perderam na semifinal Ou nessa segunda fase Eu não lembro Eu não sei Baseando no que eu vi aqui Eu não quero adivinhar Quem passou Quem não passou Que a minha ideia aqui Não é isso Não é essa Certo Acertar resultado Não é a minha ideia É julgar Em cima da minha opinião Certo Acho que isso daí Eu já deixei bem claro No primeiro round Ali explicando E na minha opinião A Lili ganhou por Mano Eu contei aqui os versos Certo Cada pontuação aqui A Lili ganhou tipo assim Por um ponto De Eu contei quatro versos bons Quatro pontos Pra Pra Maria E cinco E quatro vírgulas Cinco Cinco Significa que Cinco é o meio Certo Então quatro e meio Pra Lili Quatro pra Maria Foi bem equilibrado A Maria A Lili finalizou Se empatasse A Maria passava Na minha visão Mas como teve esse Meio ponto Da Lili A Lili passa Por meio ponto Tá ligado Eu tô contando Assim Os versos Que me impactaram Na minha visão Em cima Do round Desse terceiro round E É isso Eu acho que Teve um terceiro round Bem equilibrado As duas MCs rimaram muito A Maria Quase virou o jogo Ali Só que a Maria Falou alguns versos Ali Que eu acho Que foi um pouco Batido Tá ligado Ela respondeu O que eu já esperava A Lili Conseguiu Mandar algumas coisas Um algo a mais Ali E conseguiu Responder melhor Tá ligado Eu acho Que ela foi Foi mais difícil Pra Lili O round Do que pra Maria Pela defesa Que ela tem que ter E a Maria Tem uma carta Assim Que ela poderia Ter usado melhor Tá ligado Que é Falar da nova geração Ela poderia Falar várias coisas Que ela não falou Ela falou o básico Que eu já esperava Por isso que ela Acabou perdendo Mas foi bem equilibrado Certo As duas rimaram demais Parabéns Pra as duas MCs E é isso É Se fosse Kralke E Magão Talvez não seria O round Do jeito que foi Eu achei o round Muito bom Todas as rimas Foram boas Não foi um round Morçado Tá ligado Que tem Terceiro round Que é zoado Esse round Foi muito bom E deu o Lili E essa é a minha opinião Vamos ver aí Se O pessoal lá Achou a mesma coisa Tem dois jurados E tem a plateia Vamos lá E aí Deu familiar Escolhe uma E volta Certo Atenção na votação E volta Com consciência Vamos que vamos Atenção na votação Faz muito barulho Quem gostou das rimas Da Maria Computado Barulho Quem gostou das rimas Da Lili Ai fudeu Ajuda a nós Rapaziada Por favor Ai vamos fazer aquele barulho A mão pra cima Para ajudar a nós Tá vendo o visual Faz muito barulho Faz barulho pra caralho E levanta a mão Certo Pra não ter dúvida Barulho De mão pra cima Quem gostou das rimas Da Maria Certo Barulho Quem gostou das rimas Da Lili Deu mais Lili Certo Lili pela plateia Jurados 3 2 2 1 1 1 voto pra cada Lili Magrão Passando Contra o Direito do MC Calma 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 É isso É isso Família Deu a lógica Certo Deixar o like Aqui Certo No vídeo Porque estou vendo O vídeo No canal Da aldeia Da aldeia É o próximo Certo Já separei Aqui Salvador Versus Johnny Segundo Vídeo Teve até Quarto Round Vídeo Das 8h15 Certo Família Batalha Da Norte Parabéns Também Ao canal Da Batalha Da Norte Bateu 100 mil Inscritos Já está Com 108 mil Já passou Já Tá ligado E Mano Muito bom Ver Um canal Uma batalha Um canal Da Zona Norte Dando tão Certo Espero que Bata Meio milhão Próxima meta E depois Um milhãozinho Que eu tenho certeza Que vai bater em breve E é isso Família Se inscreve Também Nesse Canal Nesse Belíssimo Canal Canal Esforçado Dois vídeos Por dia Não falha Não falha Mano Hoje Aconteceu Um B.O. Grave Aqui na minha Casa Mano Eu não vou Falar Sobre o Pessoal Certo Do Meu Pessoal Só que Mano Aconteceu Um bagulho Grave Certo Família E eu estou Aqui Fazendo O vídeo Então Dá atenção Se inscreve No canal Deixe O like E é isso Até o próximo Vídeo É nóis Falou Tchau Tchau